A exposição faz parte de uma série de iniciativas que o MASP dedica este ano ao tema da relação entre a história da arte e a história da sexualidade. Artur Lutrec foi escolhido como um artista que representou de forma particularmente interessante e importante as mudanças do comportamento social, os novos tipos humanos e também os novos comportamentos em relação à sexualidade que vão surgindo no final do século XIX e no começo do XX com a afirmação da vida urbana na metrópole contemporânea. O primeiro núcleo da exposição é pensado em relação a como Toulouse-Lutrec representa e interpreta o tema do mundo da prostituição, a sua relação com a figura das prostitutas. No fundo, já Baudelaire havia dito que a figura da prostituta no mundo moderno é uma figura particularmente interessante, Mas mesmo assim, Toulouse-Lutrec não representa essas mulheres de forma nem glamourosa, nem erotizada, sem uma atitude mórbida. Muito pelo contrário, não tem relação a ele um olhar masculino de cobiça, de desejo ou de interesse erótico, Mas representa frequentemente cenas as mais triviais da existência, uma refeição, duas mulheres se penteando, esperando uma visita, jogando paciência. Portanto, como Toulouse-Lutrec viu a figura feminina, como ele se distanciou da representação convencional da mulher para buscar uma outra feminilidade, Frequentemente, até às vezes dura, às vezes mais terno e comovedor. Por exemplo, tem um belíssimo quadro da Rui, com a camisa branca, que é a Carmen Goudin, que, porém, posava também para os artistas. Mas ele decide de retratá-la em uma pose muito anticonvencional, com a cabeça baixa. O vermelho alude à cor dos salões fechados, dos salões dos bordéis parisenses que ele frequentava. O vermelho é usado na tradição da pintura como o color dos heróis, dos santos, do sacrifício, do luxo também. E Toulouse o utiliza de uma forma quase irônica, frequentemente, por personagens que são um pouco os novos heróis da vida moderna, que de heróico tem muito pouco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL